Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui meio no improviso, é um pedido do Pirula e assim, em resposta ao nosso colega Dorival Filho, eu espero que ele aceite esse vídeo como vídeo-resposta, vou enviar assim para ele. O Dorival Filho é conhecido aqui no meio do YouTube, ele tem canais com vídeos explicativos sobre temas na área de Biologia, ele é professor em Ensino Superior também, parece, Ensino Médio na área de Biologia, é muito bom professor e assim, gosto muito dos vídeos dele dessa área, agora ele está adentrando um tema que tem muito spin, que é o tema da política, ele montou um canal só com isso, está começando e vamos à nossa resposta, que o tema são os mais, o programa Mais Médicos, essa polêmica toda da qual estou ficando até bem cansado, porque eu já fiz muitos vídeos sobre isso, eu peço que vocês assistam todos os outros vídeos que eu já fiz sobre esse tema, para poderem entender um pouco também da polêmica. Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo está, de alguma forma, referenciado aí na descrição, vocês acessem, cliquem nos links, assistam aos vídeos, leem os textos, para poder entender melhor como é que essa polêmica toda se encontra. Eu acho que esse já é mais ou menos o segundo vídeo nesse tema, que sai mais ou menos aí por estímulo do Pirula. O Pirula coloca lá um link, coloca um vídeo, coloca um texto e de alguma forma está pedindo ali para eu fazer uma resposta, para eu dar uma resposta para isso. Então está aqui, ele tem vontade de fazer um vídeo futuramente sobre esse tema, e assim, se eu falar alguma coisa aí, Pirula, que você acha que tem que fazer uma correção, que seja você mesmo, Dorival Filho, por favor, faça os seus vídeos, complementem, estamos todos aqui para aprender, para a gente ir entendendo melhor o que nos cerca. O link do vídeo do Dorival também está aí, acessem. O Dorival começa o vídeo dele fazendo uma crítica ao programa Mais Médicos, e ele começa contextualizando, e a contextualização é do governo atual, o governo do PT. Mas eu acho que é um risco em começar contextualizando, porque aí pode virar uma batalha política. E meu canal não é só para isso, o objetivo não é somente esse. E assim, virar uma batalha entre PT, PSDB, e eu acho que isso não seria nada saudável. Eu acho que uma visão crítica de ambos os partidos, as coligações aí, seria interessante, mais interessante do que simplesmente as pessoas se filiarem e virar uma batalha, que eu creio que fica uma batalha cega, e o debate, a verdade, acaba perdendo muito com isso. Então, assim, a verdade se perde demais quando existe muito poder envolvido, e eu acho que a questão partidária toca muito nisso. Talvez seja muito importante ouvirmos os independentes, talvez os que pareçam até independentes, ouvirmos um pouco mais outros políticos, outros segmentos, outros intelectuais que estão, de alguma forma, seguindo outros, partindo para, de alguma forma, se trilhar e se filiar com outros segmentos. Ouvimos mais o pessoal que, de alguma forma, se alinha um pouco mais com o PSB, PSOL, até os verdes, no caso. Quem está correndo um pouco por fora dessa dualidade que já, há algum tempo, reina aí na política brasileira, que é essa dualidade entre PT e PSDB. Em toda a contextualização com a qual o Dorival inicia o vídeo dele, ele traz o quê? Traz um aspecto aí, algumas críticas ao governo da Dilma, que é ter baseado o crescimento econômico no consumo. Acho válido basear também na indústria primária e que muitos fazem a crítica em relação a ter um modelo muito parecido com o que Geisel implantou no Brasil na ditadura militar. Assim, eu acho, até me parece muito consistente esse tipo de crítica. Mas, assim, acho que não precisa, para falar do Mais Médico, eu não vou precisar entrar nesses detalhes. E, assim, eu acho que é consistente, mas até não tem nenhuma posição tão aprofundada também para poder aqui colocar em jogo. E o vídeo, o centro do vídeo, não é esse. O Dorival também colocou que o governo da Dilma trouxe a inflação de volta. Eu não sei, isso também é engraçado. Eu concordo com o primeiro ponto, como eu coloquei para vocês, mas o fato de ter trazido ou não a inflação de volta, isso não me parece significativo. Eu acho que não trouxe a inflação de volta, eu acho que não é isso que está ocorrendo. E, assim, estou colocando um link aí para vocês com os índices da inflação. Os índices da inflação por período. São os índices aí, no caso, pelo IBGE, como vocês podem ver na tabela, FIP e Fundação Universidade Regional do Blumenau. São os índices do IPCA, o INPC do IBGE, o IPC-SP, que é da FIP, e o IVGP da FURB. Então, observe, a inflação em 2002, no último ano do governo FHC, 12,53. E de lá para cá nós tivemos o quê? 9,3, 7,6, 5,6, 3, 4 e pouco, 5 e pouco, 4 e pouco, 5 e pouco, 6 e pouco, 5 e pouco. E, depois, agora temos acumulado, nesse ano, já mais da metade do ano, 3,14. A projeção é 6,10. Então, assim, me digam, cadê a inflação? Então, assim, aqui não era inflação? Eu estou tentando entender, então, me expliquem isso, por favor. Que história é essa de ter voltado à inflação? Olhem só, a inflação em 1995, um ano depois do Plano Real, 22,41, o primeiro ano do governo FHC, quando já tinha o Plano Real, 22,41. Então, assim, não entendo quando as pessoas dizem que a inflação voltou. Me expliquem aí, vocês é que sabem, né? Outro ponto que o Dorival colocou é que, durante o governo FHC, o ministro Serra, que era o ministro da Saúde, teria feito grandes avanços no sistema de saúde brasileiro, no SUS, e que, depois, esses avanços foram interrompidos. Sim, pelo que eu lembro, tem lá a questão dos medicamentos genéricos, foi muito importante. Tem a questão também das campanhas, da campanha em relação à HIV e VST. Assim, isso é o que eu lembro agora. Dorival, por favor, outras pessoas, e coloquem quais foram os outros avanços. Agora, em termos de investimento, em termos de investimento, não, gente. Em termos de investimento, o que que tinha? No último governo de FHC, nós tínhamos 28,3 bilhões de investimento no SUS. Em 2011, esse investimento foi de 95,9. E agora, em 2013, dá uma projeção de 99,3. E qual foi a inflação média anual por período? Eu calculei, foi mais ou menos 6,5%. E isso, acumulando aí 10 anos, dá 87% de inflação. Então, se mantivessem os investimentos proporcionalmente de acordo com a inflação, se não tivesse crescido nada, teria que ser 52,6. E os investimentos chegaram a 95,9 no ano passado. Então, mesmo contando com a inflação, o investimento, gente, foi de 82,3. Quase que dobrou, mesmo você já incluindo aí a inflação. O investimento, sem contar com a inflação, mais do que triplicou. Mas, quando você insere aí a inflação, você vê que o investimento real, ele cresceu de forma real. Ele cresceu quase 100%, 82%. Norival disse que o governo estava colocando a população contra os médicos, colocando a responsabilidade e a culpa pelo sistema de saúde, como está a crise na saúde, nos médicos, de que eles não teriam boa vontade, não teriam humildade, generosidade, solidariedade de ir para o interior. Eu não percebi o governo fazendo isso. Eu percebo uma ou outra pessoa em algum fórum, um ou outro jornalista, talvez, fazendo um comentário tolo desse. Na minha compreensão, é tolo, porque não é esse o caso. Não é o caso de se culpar os médicos, dizer que os médicos são insensíveis, porque eles não querem... Não, gente. Os médicos não estão indo para o interior, é uma questão muito simples, já falei aqui várias vezes. Mercado. Oferta e procura. Falta médico, sim, porque todos os profissionais estão presentes no interior. As equipes não fecham, porque falta somente um profissional. Todos já estão lá. Qual? O médico. Então, acho que não tem de ficar apelando para esse tipo de argumentação, se são sensíveis ou insensíveis. Não é essa questão. É mercado, é bem simples. As pessoas estarão onde tem condições para elas, de acordo com a oferta e procura, que é relacionada à mão de obra delas. Hélio Schwarzman, na Folha de São Paulo, coloca até algumas alternativas. Ele fala que tem alternativas de mercado para essa questão da falta dos médicos. E as alternativas de mercado não são boas para os médicos. Não são boas por quê? Aumentar o mais médicos, ter mais médicos, mesmo formar, ter mais universidades, cursos formando, mais cursos de medicina, produzindo mais médicos, isso, de alguma forma, pode diminuir o valor da mão de obra deles. E aí não é vantajoso. Aumentar também a oferta desses médicos aqui, concorrendo com eles, de médicos estrangeiros, no caso. Também não é, porque isso também diminuiria o valor da mão de obra deles. Mas existe uma saída que não é via mercado e que é, assim, meio que um ato médico ao avesso, que é uma saída meio pela tangente, que é o quê? Permitir que os médicos tenham menos concentração de funções e de atividades em suas mãos. Permitir que outros profissionais da área de saúde, de alguma forma, comecem a atuar mais. Você permitindo isso, você mantém, você não vai ter tanta falta, assim, dos médicos, ele mantém a mão de obra valorizada e os outros profissionais vão poder atuar, porque eles estão lá, vão poder atuar muito mais e fazer muito mais coisa, por exemplo, no interior do Brasil ou nas periferias das grandes cidades. Porque muita coisa, sim, em termos de atenção primária, daria para se fazer em tese sem médicos, só para questões de complicação, que 20% aí dos procedimentos, como a gente já debateu muito aqui, e, assim, alguns recursos que envolvem muita tecnologia ou atenção aí, no caso de alta complexidade, a terciária. Então, assim, se os outros profissionais pudessem assumir mais funções, os médicos, de alguma forma, não estariam, assim, fazendo tanta falta no interior, não seria necessário se importar, não seria necessário ter se criado todo esse problema. Agora, qual a dificuldade? Aí a classe médica faz o que? E fez há muito tempo, gente. A classe médica começou com essa história de ato médico tentando concentrar mais atividades em suas mãos em 2002. Então, quer dizer, foi um tiro no pé. Então, essa ideia do ato médico, dessa maneira, concentrando tantas atividades, é um tiro no pé. Pedir revalida também é um tiro no pé, eu já expliquei por quê, porque depois vai ter revalida para todo mundo, daqui a pouco os estrangeiros também fazem o revalida, o revalida não vai ser tão difícil como está sendo atualmente, porque vai ter que ser para todo mundo. E o que ocorre? Numa dessa, os médicos estrangeiros vão começar a disputar mercado, e aí o valor da mão de obra vai cair. Dorival Filho fala do plano de carreira, e faz sentido. Sim, plano de carreira, mas não só para os médicos, Dorival, para todos os profissionais da saúde. A saúde não é feita só de médicos, eu já expliquei isso em outros vídeos. Agora, será que o orçamento da saúde dá conta de plano de carreira para todos os profissionais do SUS, em todas as áreas? Será que é esse o fato? Ou será que a gente teria que fazer um bom plano de carreira para quem fosse para onde está precisando de médicos, e no caso de saúde da família, do programa de saúde da família, que é a atenção básica, que é de fato o que precisa ser reforçado? A Dorival falou que juízes, magistrados, no caso, tem os planos de carreira e tudo mais, mas a proporção de magistrados pelo total da população é muitíssimo menor que a proporção de médicos, e muitíssimo menor ainda que a proporção de todos os profissionais da saúde. Então, a minha impressão é que não tem orçamento para todos os profissionais da saúde em todas as áreas. A Dorival fez uma comparação de médicos com professores, que tem professores em áreas, no caso, de exatas, e até parece que biologia também, que estão faltando, faltam muitos esses professores, porque eles tendem a não ir para o magistério e partem para fazer mestrado e outras áreas. Esses profissionais ganham muito pouco. É diferente da questão dos médicos. Todos sabemos que a solução de mercado, no caso, para esses profissionais, é aumentar o salário desses profissionais. Nós estamos precisando desses profissionais e, no caso, aumentar o salário. Agora, eu não sei como que isso seria feito. Como é que vai fazer a distinção entre os professores da área de exatas e os outros professores? É esse o ponto? Eu não sei, não sei como fazer isso, mas, assim, de fato, a solução é ilícidamente de mercado. Eles precisam ter o seu salário aumentado, eles precisam ser mais valorizados, eles precisam ter a sua mão de obra valorizada, mais valorizada, né? Porque é indiscutível que professores estão ganhando muito pouco no Brasil. Se o argumento, Dorival, sobre a questão do discurso das elites, esse discurso que começou, aparentemente, com o Lula, faz muito sentido, como estratégia e tudo mais, mas eu acho que essa estratégia de manipulação, talvez, mas eu acho que talvez seja secundário para um tema maior aqui, que é a questão do programa Mais Mesa, a questão da crise da saúde do Brasil, do SUS. Não, não vou falar disso, porque talvez seja tema só para um outro vídeo, não cabe aqui. E aí, no final, Dorival chegou a falar que o governo retirou 5 bilhões do orçamento da saúde. Assim, eu coloquei outros dados, tem uma série de outros problemas, de 15 a 20 bilhões, que o governo investe em saúde para funcionário público de alto escalão, por exemplo. Então, é um dinheiro muito maior, e que é entregue para plano de saúde, por exemplo. Então, assim, tudo bem, teve esse desvio, mas tem muitos, muita coisa errada. Não é só isso, em termos do que poderíamos chamar de certo modo de desvio, do que deveria ser, simplesmente, do SUS, e não dos planos de saúde, ou para qualquer outra área. Dorival, Pirula, quem for fazer outro vídeo, quem for complementar, estamos aqui para entendermos o que acontece. A nossa postura, eu acho que tem muito a ver com a nossa formação também. Claro, não tentando idealizar, porque tem política em tudo quanto é lugar, mas estamos tentando compreender o que está acontecendo, a nossa volta de um modo geral. Então, eu estou aqui para aprender, vamos trabalhar de uma maneira que um possa complementar o outro com polidez. Então, a sinceridade sem rispidez e polidez sem fingimento. Gente, obrigado. Se você gostou, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal. Até a próxima!